Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e o endereço eletrônico que todos já conhecem aqui, que eu já venho falando há uns quatro anos, é o tvassembleia.org. Por todos esses mecanismos você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Como eu anunciei no início do programa, nós vamos analisar agora o pacote, foi chamado pela imprensa nacional de pacote de medidas anticrime. Esse pacote foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro, ministro da Segurança Pública e da Justiça, no último dia 6, que vem sendo analisado aí, não só pelos estudiosos do direito, como por todos aqueles que fazem a segurança pública no âmbito federal e nos Estados-membros também, já que é uma competência concorrente. E para falar e analisar essa medida de pacote anticrime, vamos receber aqui o advogado Michael Marques, especialista em direito penal e processo penal. Boa tarde, advogado. Boa tarde. Então, o que podemos analisar do pacote enviado pelo ministro? Bem, trata-se de um pacote relativamente objetivo, são cerca de 34 páginas, que trazem 19 alterações a 14 trechos de leis criminais diferentes, que foram compiladas a partir do ano de 1940 até 2018. E ele tem como justificativa a repressão a crimes violentos, de corrupção e organizações criminosas. Ele tem os prós, ele traz grandes vantagens ao sistema penal brasileiro, mas também existem certos pontos que devem ser, deve-se abrir um alerta, como a questão da ampla defesa, da legítima defesa, no caso das ações por parte dos policiais militares, a questão do chamado plea bargain, que vem do direito norte-americano, do sistema da comunal, especificamente, que é o quê? É você, a pessoa fazer um acordo junto ao Ministério Público, e, com o surgimento desse acordo, o Ministério Público deixa de oferecer a denúncia, vamos supor assim. E, como proposições positivas, nós podemos citar a questão da apropriação dos bens provenientes das ações criminosas, o banco de DNA, que é uma medida importantíssima, que vai trazer uma maior concretude, vem a trazer, vamos dizer assim, uma maior segurança, um arcabouço fático maior para que se haja a condenação, de fato, da pessoa. Como é que, duas questões, a excludente de licitude, tão falada pelo então candidato, e hoje o presidente da República, Bolsonaro, para os policiais, especificamente, e também a questão dos presídios, como é que, tivemos algumas mudanças ali no sistema prisional? Começando pelos presídios, esse é um ponto que também gerou muita polêmica, pelo fato de não ter sido abarcado por essas medidas. Certo. Porque, assim, se você propõe, se você propõe a mudança de um sistema criminal no país, você tem que começar a, pela, por onde aquelas pessoas vão ficar. Nós temos a terceira maior população carcerária do planeta. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Isso sem nenhum mérito, infelizmente. Então, com o recrudescimento da legislação penal, a tendência é que mais pessoas adentrem no sistema prisional. E hoje, infelizmente, o que nós temos é o quê? Um sistema prisional falido. Um sistema prisional que não ressocializa. Um sistema prisional que, ao invés de ressocializar, infelizmente, nós podemos dizer que ele se tornou uma verdadeira escola do crime. Então, esse é um dos pontos que vem sendo muito criticado, pelo fato de não ter sido dirimido por políticas públicas para se reorganizar esse sistema. Com relação à excludente de ilicitude, o que é que nós podemos dizer? A excludente se dá no momento em que um agente, vamos falar da questão do agente policial. Sim. O agente, ele está em uma operação, ele vai e acaba por vitimar uma pessoa. É como se fosse uma carta branca, no caso de operações policiais, para aquele agente. Essa excludente, ela já é regulamentada pelo direito nacional. Então, a crítica a esse processo, a questão da legítima defesa, já adentrando nessa questão do método da excludente de ilicitude, é justamente essa. O quê? Abrangir o leque de hipóteses em que o agente de polícia, o agente de segurança pública, pode estar efetuando um disparo contra uma pessoa. Porque nós já temos a questão do estrito cumprimento do dever legal, que já é abarcado pelo nosso sistema criminal. No pacote proposto pelo ministro Sérgio Moro, ele inclui o medo e o estado emocional da pessoa. O estado emocional da pessoa, vamos dizer assim, ele está com um estado emocional bem, com os ânimos exaltados, vamos dizer assim. Então, isso ficou uma coisa muito ampla, uma coisa muito subjetiva, e que, infelizmente, ele traz, assim, insegurança jurídica, ao invés, nesse ponto específico, ele traz insegurança jurídica, ao invés de trazer maior segurança, vamos dizer assim. A questão do pre-bargain, que é a solução negociável, é outro ponto que merece ter destaque, que é a questão da negociação da pessoa junto com o Ministério Público. Parece aos olhos da população, parece algo. Nossa, vai desafogar o judiciário, processos que não eram para estar lá vão ser resolvidos. Não é bem tão simples assim. Com a incidência desse Instituto, nós estamos correndo o risco de, de, vamos dizer assim, cortar direitos que foram conquistados ao longo de séculos. Direito ao devido processo legal praticamente não vai existir. No momento em que você fecha um acordo com o Ministério Público nesse sentido, é como se a pessoa não tivesse a escolha. É como se a pessoa não tivesse o direito de defesa a partir daquele momento. Então, assim, a solução mais adotável nesse caso, ao meu ver, é fazer uma medicação como há no sistema prisional italiano, no sistema criminal italiano, vamos supor, dizer assim. Eles têm esse pre-bargain, só que eles também, eles muniram de armas para que o acusado e o Ministério Público tenham, fiquem em pé de igualdade, no caso. Então, assim, ele pode até efetuar, ele pode até fazer a transação, o acordo junto ao Ministério Público, mas depois de esgotados e analisar todos os casos e dizer assim, não, olha, aqui é realmente um caso, houve, houve realmente o crime, né? Eu confesso e tudo direitinho. Mas, depois de ter havido esse processo e terem sido garantidas todas as garantias para a pessoa. O que é que veio aprimorar a transação penal que já existia e a ação penal ex-delito, por exemplo? Esse novo sistema. A ação penal ex-delito? Sim. O que veio aprimorar? É, o que veio aprimorar. O senhor falou esse mais novo aí, que veio do direito americano. Sim. Ele deu uma aprimorada nessas duas? E a transação penal já existia. Sim, a transação penal já existia. O fato é o quê? É porque esses delitos, eles dizem respeito a... O que vem, os crimes que poderão ser objeto dessa transação, junto com o Ministério Público, são crimes que vão até, que tem a pena combinatória até os quatro anos de prisão. Certo. A transação penal é de respeito a crimes até dois anos. Sim. Aí nós tivemos essa mudança. Então, nós tivemos essa mudança. Até crimes até quatro anos e que não tenham sido cometidos com violência. Esse é um dos requisitos. E a pessoa também não pode ser, não pode ter outros crimes, não pode ter ficha criminal, esse tipo de coisa. Mas o principal agravante é isso. Ele tolhe da pessoa a dialética. Sim. Ele tolhe da pessoa a... Essa hipótese simplesmente ela joga para a pessoa. Ou você faz o acordo ou você vai para a prisão. E, geralmente, esse acordo... O que consiste esse acordo? É a prestação pecuniária ou a prestação de serviço a comunidades, ou sendo ele cumulativo, os dois. Então, assim, isso tolhe o dever do processo legal, isso tolhe a ampla defesa. Então, temos que ter bastante cuidado com relação a isso. Outro aspecto que a gente pode falar é com relação a prisão após o julgamento de segunda instância. Desde 2016, o STF vem discutindo essa questão. Não é algo legislado. E parece que esse pacote de medidas, ele veio como se fosse uma promessa... São promessas de campanha disfarçadas. E foram inseridas, estão sendo inseridas agora, por meio desse pacote, no ordenamento jurídico brasileiro. Desde 2016, o STF, ele já regulamenta essa questão. Ele permite que a pessoa comece a cumprir a pena após o julgamento da segunda instância. E com esse pacote de medidas, ele vem a... Ele vem a tornar isso legalmente. Ele vem a jogar isso no ordenamento jurídico. Outra questão é o cumprimento do tribunal do júri. Certo. Né? A pessoa condenada em tribunal do júri, ele pode recorrer em liberdade. E uma das propostas que ele traz é que, após a condenação do tribunal do júri, essa pessoa vá ser inserida imediatamente no sistema prisional. Outra é... Advogado, infelizmente, nosso tempo chegou ao final, mas o senhor vai retornar aqui ao programa para que continuemos analisando aí esses itens da medida anticrimes, enviada pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Boa. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos lá, competente equipe operacional, o programa Palavra Aberta de hoje, na produção de André Linhares e Raquel Sampaio. Fica por aqui. Reprise logo mais 10 horas da noite, ou 22 horas além da reprise. Você pode acompanhar o programa Palavra Aberta e toda a programação da TV Assembleia no YouTube Legislativo Pi, nas redes sociais no Instagram TV Assembleia Pi, no Facebook TV Alep.Oficial e na rede mundial de computadores TV Assembleia.org. Então, abrangendo aí a TV Assembleia nas redes sociais e avançando cada vez mais nessa interação institucional com o telespectador, como deve ser esse canal da cidadania. Aguardamos você no programa Palavra Aberta sempre, 2 horas da tarde, ao vivo, 2 e meia da tarde, reprise 10 horas da noite, 22 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho